Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que repercutem nessas últimas horas do dia de hoje. Chega gente, triste notícia no qual o Brasil acaba sofrendo uma triste e irreparável perda. Notícia que vem sendo confirmada em veículos de comunicação aqui do nosso país. Inclusive, informação também acabou sendo confirmada pela Globo. E aqui eu trago para você todos os detalhes dessa notícia que entristece e que abala. Trago também informações que envolvem um dos maiores humoristas do Brasil. O ator e humorista Renato Aragão. Notícia acaba sendo confirmada nessas últimas horas. Trago informações também nada boa a respeito da apresentadora Maria Júlia Coutinho, conhecida como Maju Coutinho. Aproveito e pergunto para você, você gosta de Maju Coutinho? O que acha dela como apresentadora? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Tudo isso e muito mais. Você confere agora. Pois bem galera, a gente inicia com essa notícia nada boa que tem a ver aí com a apresentadora Maju Coutinho. Notícia triste que acaba repercutindo em relação a essa querida jornalista conhecida por seu trabalho na Globo e que se destacou inicialmente nos telejornais locais de São Paulo. Ganhando reconhecimento nacional como apresentadora e comentarista, Maju Coutinho fez história ao se tornar a primeira jornalista negra ao apresentar o Jornal Nacional. Um dos principais telejornais do Brasil, se destacando na previsão do tempo do Jornal Nacional. A gente lembra né, que Maju também acabou substituindo Sandra Neyberg no Jornal Hoje e depois assumiu a apresentação do Fantástico ao lado de Poliana Brita. Quando justamente né, Tadeu assumiu o Big Brother Brasil. E agora gente, chega a notícia que envolve aí a comunicadora. A gente já tinha trazido aqui informações de que surgiram né, na internet, rumores de que Maju Coutinho poderia deixar o Fantástico. Essa informação foi dada pelo colunista Alessandro Lobianco, que teria dito que a Rede Globo supostamente teria realizado uma pesquisa de audiência. E os resultados indicaram uma possível rejeição dos telespectadores à presença né, de Maju. Com isso né, segundo as palavras do colunista emissora, estaria né, considerando tirar Maju do Fantástico. E aí, nomes foram destacados por Alessandro Lobianco como possíveis substitutos né, no lugar de Maju, como Maria Beltrão, que deixaria o programa É de Casa, ou até mesmo o jornalista da Globo News, Nilson Clava. E aí né pessoal, parece que a própria jornalista teria ficado sabendo por meio dos veículos de comunicação, essa situação né, de que possivelmente poderia deixar o Fantástico. E aí gente, Maju teria ficado devastada? Segundo né, apurado pelo colunista Erlan Bastos, com exclusividade. Que disse né pessoal, pelo portal de notícias em off, que Maju supostamente teria recebido a notícia de sua saída do programa através da imprensa. Algo que abalou profundamente. Relatos indicam que a ex-âncora do jornal hoje teria ficado desolada, derramando-se em lágrimas, ao se deparar com as manchetes sobre sua saída do icônico programa dominical da TV Globo. Aí Maju Coutinho acabou buscando esclarecimentos, procurando a alta cúpula da emissora, que imediatamente teria negado os rumores. Acalmando né pessoal, os ânimos da jornalista, em nota enviada ao em off, a TV Globo teria negado que Maju Coutinho iria né, deixar a revista eletrônica O Fantástico né, nas noites de domingo. Mas e você acha que já tá na hora mesmo de Maju deixar O Fantástico? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos trazer agora gente, essa notícia que chega que envolve o grande e querido Renato Aragão, renomado comediante conhecido amplamente por seu papel como Didi Mocó, um dos principais personagens do grupo humorístico Os Trapalhões, que foi um grande sucesso na TV nas décadas de 70, 80 e 90. Aragão foi considerado uma figura icônica devido ao seu trabalho na comédia, marcando várias gerações de brasileiros com seu humor, característicos e suas performances memoráveis. E o programa né pessoal, Os Trapalhões, era de fato uma parte essencial da programação de domingo na TV, trazendo entretenimento pra casa de milhões de famílias de espectadores. Renato né, junto com Dedé, Mussum e Zacaria, acabaram proporcionando momentos de muita diversão. Pra pessoas de todas as idades, aproveito, já quero saber de você, você chegou a assistir aos Trapalhões? Acha né, que esse programa faz falta na TV? E o programa né pessoal, era conhecido por seu humor acessível, que podia ser apreciado tanto por crianças, adolescentes e adultos. Se tornando uma tradição familiar pra muitos brasileiros, ao longo de décadas que esteve no ar não apenas entretendo, mas também marcando a cultura popular brasileira, influenciando né, gerações de comediantes por todo o Brasil. E até hoje né, Renato Aragão e os demais do grupo, são lembrados com carinho por muitos brasileiros, como parte importante de suas memórias de infância e de momentos compartilhados em família e amigos. Todavia né, a gente sabe que embora todo o sucesso dos Trapalhões, o programa chegou ao fim. E Renato Aragão né pessoal, continuou seu contrato com a TV Globo, que acabou se encerrando em 2020, após mais de 44 anos de parceria. E agora pessoal, chega uma notícia que foi inclusive publicada pelo portal de notícias, notícias da TV, que dão conta, como a gente sabe né, há tempos que circulam boatos nos bastidores, e entre os admiradores de Os Trapalhões, de que Renato Aragão supostamente não aprecia ser chamado pelo seu personagem mais famoso de Dimocó, e que prefere né, ser tratado como o doutor Renato. Contudo gente, o humorista acabou se manifestando durante a entrevista ao repórter Tiago Crespo, escalado para entrevistar o artista para o SP1 da Globo. E aí ele começou a conversa se referindo a fama né, de Renato Aragão. Abre aspas, seu Renato, senhor Renato ou você? O que te deixa mais à vontade? Questionou o jornalista. Didi, retrucou Aragão sorrindo, que falou né pessoal, que o personagem Didi é uma maneira de mascarar a timidez de Renato Aragão. Abre aspas, talvez seja isso, o Renato é muito tímido, eu sou respeitador. O Didi jogava tudo para cima, tudo com alegria, mas eu sempre fui muito calmo, respeitando todo mundo. Falou ele né pessoal, deixando claro, que esses boatos não procedem, que ele não se importa né, de ser chamado de Didi. Mas e você, o que acha né, do humorista? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E a última notícia que chega é bastante triste, já que infelizmente, o mundo da comunicação brasileira acaba de sofrer a perda de mais um grande nome. A informação inclusive foi confirmada pela Globo, por meio do seu portal de notícias G1, trazendo todos os detalhes dessa notícia que entristece e que abala. De acordo gente, com informações, ela vinha lutando contra um câncer há cerca, há mais né, de um ano. No entanto, embora né, todo tratamento, toda luta contra a enfermidade, ela infelizmente acabou não resistindo. Infelizmente, morreu com seus 63 anos, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, a jornalista e repórter Érica Amêndola, que atuou em coberturas de casos com repercussão nacional, principalmente nas décadas de 1980. Ela também foi editora da EPTV e na Extinta TV Local. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.